Nós temos várias novidades, na verdade, mas a principal delas, que a gente fez um anúncio hoje aqui nessa coletiva, foi o rebranding que a gente está fazendo, que é a nova estrutura de marca, onde a gente deixa de comunicar como a marca mãe, a marca AOC Gaming, e a gente passa a marca AOC Gaming para baixo de um guarda-chuva, onde a mãe desse guarda-chuva, o pilar principal, vai ser a marca Aegon by AOC. E embaixo da marca Aegon by AOC, nós teremos três categorias, onde AOC Gaming, Aegon e Aegon Pro. AOC Gaming, ali você vai encontrar custo-benefício. Não quer dizer que você não vai encontrar tecnologia, não quer dizer que você não vai encontrar um monitor ou um periférico que entregue para você a melhor performance durante o seu jogo. Você vai. Mas ali vai estar atrelado também a uma questão de custo. Então, custo-benefício ao AOC Gaming. O que você vai ter dentro da linha Aegon? Você vai ter a junção de tecnologia com algum apelo de design diferenciado. Então, luzes RGB na traseira do monitor, um monitor com design, com uma base diferenciada, uma cor diferenciada, aí você encontra dentro da linha Aegon. Indo para a Aegon Pro, aí você vai ter sim produtos 100% focados e dedicados ao Pro Player. Vai ser o produto, mais tecnologicamente falando, do momento, né? Em termos de resolução, tempo de resposta, frequência do painel. Você vai ter também ali um design super diferenciado. Você também pode ter algumas parcerias, como o nosso monitor, com a parceria que a gente fez agora com a Riot, o nosso monitor League of Legends. E quando você vai para os periféricos, ali nós entregamos para você o que você vai ter também melhor disponível em termos de tecnologia para os periféricos. Então, por exemplo, o nosso mouse, a GK700, ali você consegue, você vai encontrar o mouse mecânico, mas já com as teclas utilizando o switch da Cherry, que hoje é o mais desejado do mercado. Já quando a gente vai para o mouse, ali você tem um mouse ambidestro com 16 mil DPIs. Você vai ter ali na linha Aegon também um mouse pad rígido para te entregar uma melhor performance. E todo esse conjunto, né? Então, a OAC, ela vem para te entregar toda a experiência, né? Do seu setup. Todo esse conjunto, ele vai se falar. Você consegue, através de um software que a gente tem próprio, você consegue fazer a comunicação entre mouse, teclado e mouse pad e headset. Nós estamos super bem expostos, né? Então, comparando com 2019, a gente triplicou o nosso stand. Então, a gente está bem maior de espaço físico dentro da feira. As banderolas do pavilhão estão todas com a comunicação Aegon. Nós também estamos patrocinando outros parceiros da feira. A parte da Arena Gamer da BGS é patrocínio da OAC também. Todos os monitores e periférico da Arena Gamer BGS são OAC. E o shuttle, que traz o pessoal, tanto do metrô, quanto de outras estações, para dentro do pavilhão do Center Norte, também é comunicado com Aegon by OAC. Falando das parcerias, né? De fato, a parceria com a Riot, uma parceria, a primeira do mercado, né? Para um monitor. E com a Porsche também, uma parceria ali um pouco fora da curva, um pouco fora da caixa, né? Mas tudo pensado para o público. O gamer, ele gosta de ter um diferencial. A gente sabe muito isso. A gente estuda os gamers desde 2014, né? Então, a gente sempre foi uma marca que a gente não quis falar só de coisa técnica. A gente sempre quis dar voz a esse público. Escutar, entender as carências, tirar esse preconceito que existia com os gamers. Tanto é que, em 2016, a OAC lançou a campanha Eu Sou Gamer. Onde a gente, a campanha, ela não visava promover os nossos produtos e nem as coisas técnicas que os nossos produtos podiam entregar. A campanha, ela visava dar voz aos gamers. Então, a gente tinha inúmeros depoimentos que percorreram o Brasil. Então, foi uma campanha que estreitou muito o relacionamento. Depois, nós tivemos a House of Gaming, que foi uma casa gaming aqui em São Paulo, gratuita. Foi a primeira casa gamer gratuita do Brasil. Onde a gente montou todo um setup profissional para o gamer amador ele ter ali os cinco minutinhos de fama dele e se sentir, né? Como se ele fosse um gamer profissional, participando de campeonatos dentro da nossa casa. E as nossas ativações são sempre assim. Fizemos, em 2020, iniciamos os nossos campeonatos autorais, né? Que é o Team Masters, OAC e o Girls Power. O Girls Power é focado 100% no público feminino. E o Team Masters, OAC, focado nos gamers amadores, ali nas equipes amadores. E com premiações muito boas em dinheiro. Então, a nossa ideia é inserir o gamer amador e torná-lo um gamer profissional. E tirar todo aquele preconceito que existe. Ah, eu não posso falar que eu sou gamer, que eu sofro preconceito. Não. Você tem que ter orgulho de ser gamer. E ao você estar aqui, toda a nossa comunicação, todo o nosso apoio, a nossa estrutura de produto e de marketing sempre foi feita para isso. Ao você estar aqui para apoiar os gamers no que eles precisarem, para dar voz, tanto da voz como com apoio de produto. A OAC está sempre presente e queremos continuar estando presente cada vez mais e mais na vida desse público que é um público, de fato, muito engajado e muito encantador de se trabalhar. E aí E aí E aí E aí